Eu vou mostrar pra vocês a necessidade de cachorro-frito Eu vou tirar a faca aqui Aí Ok Sentear o cachorro-frito Aí depois você cria ele Você pega a faca Ah, trabalhei Você achou que eu falei cachorro-frito? Tá ficando maluca? Tá ficando muito doido Eu acho que é um café que é um frito, é como eu estou dormindo.